Três milagres para aumentar a sua fé. No século XIX, na casa do Venerável Léo Dupont, ocorreram diversos milagres diante da Sagrada Face de Tours. A Sagrada Face que temos na Capela da Sagrada Face. Então, veja os três milagres que aconteceram no Oratório da Sagrada Face, na casa do Venerável Léo Dupont. Primeiro milagre, uma senhora foi visitar o Venerável Léo Dupont e ela estava com muita dor nos olhos. Então, Léo Dupont a convidou a rezar diante da Sagrada Face. Do lado da Sagrada Face, tinha uma lâmpada de óleo, aonde o Venerável Léo Dupont disse a ela para colocar um pouco do óleo da lâmpada em seus olhos, pedindo à Sagrada Face que a curasse. E foi exatamente o que aconteceu. Após rezar diante da Sagrada Face e ungir os seus olhos, ela foi completamente curada. Segundo milagre, um jovem foi até a casa do Venerável Léo Dupont. Ele estava com muita dor na perna e estava mancando, praticamente não conseguia pisar no chão. Então, o Léo Dupont, junto com ele, rezaram diante da Sagrada Face, a Litania da Sagrada Face, escrita pela Venerável Irmã Maria de São Pedro, inspirada por Nosso Senhor a ela. Então, em seguida, o Léo Dupont ungiu a perna do jovem e ele ficou instantaneamente curado. O terceiro milagre, um padre, sabendo dos milagres que ocorriam na casa do Léo Dupont, foi visitá-lo. Ele estava mudo, completamente mudo, com uma grande inflamação na garganta. Então, o Léo Dupont o convidou ele e os outros que acompanhavam o padre a rezarem as orações de reparação à Sagrada Face que a Venerável Irmã Maria de São Pedro havia composto pela inspiração de Deus. E, diante da Sagrada Face, pediram a cura do padre. Então, o Venerável Léo Dupont ungiu a garganta do padre com o óleo da lâmpada da Sagrada Face. Em seguida, o Léo Dupont disse ao padre, Repita comigo, que o nome do Senhor seja eternamente louvado. E, instantaneamente, o padre conseguiu falar. Ou seja, ele estava completamente curado pelo grande poder da devoção à Sagrada Face e pela intercessão do Venerável Léo Dupont, que era o guardião da Sagrada Face. Deus os abençoe e salve Maria. Tenha a estampa e o devocionário da Sagrada Face. Através da Sagrada Face de Turs, muitos milagres ocorreram na casa do Venerável Léo Dupont. Nosso Senhor, no século XIX, diz para todos fazerem reparação às ofensas cometidas contra Deus através da devoção à Sagrada Face, que irá abrandar a ira de Deus e alcançará inúmeras graças às nossas almas. Então, tenha o devocionário e coloque a estampa da Sagrada Face num lugar especial na sua casa, aonde você faça a adoração à Sagrada Face, que Nosso Senhor tanto pede. E também Nossa Senhora, a Beata Pierina de Michele, insistiu que fizéssemos a adoração à Sagrada Face. Como disse o Papa Pio IX, a adoração à Sagrada Face irá salvar a sociedade moderna, tal sociedade que estamos vivendo atualmente. Clique no link na descrição desse vídeo para você ter o devocionário e a estampa da Sagrada Face na loja Sagrada Face.